Começando o desafio das bexigas, galerinha. Vamos ver quem que vai ganhar no desafio. Tem que esvaziar a primeira bexiga, hein? Esvaziou a primeira, vai ganhar um saquinho de bala. Não, não, larga a bexiga, larga, larga. Arthur, larga a bexiga, Arthur. Aí, aí, largou. Vamos ver, galerinha. Vamos ver quem que vai ganhar. O seu guarda? O seu guarda. Ih, foi pica-pau o seu guarda, gente? Eu acho que foi pica-pau. Foi você? Quem foi? Eu acho que empatou. Vai ter que tirar já quem pô, vai. Vamos ver, galerinha. Já quei pô pra ver quem vai ganhar. Já quei pô. Ah, nossa. Não, peraí. O seu guarda furou. Você. Não foi, galerinha? Eu tô enganada. Eu acho que foi pica-pauzinho. Ó, o seu guarda, você já é velho e barbado. Você não precisa de bala. Fica-pau, vem cá. Pode ir lá pegar a bala lá. Que deu o impacto, mas se é menininho, quantos anos você tem? Dez? Dez aninhos. Só tá vendo, gente? O seu guarda já é velho e barbado. Ele tá com 50 anos já. Vai lá pegar as balas lá dentro. Vai, pode pegar lá na mesinha. Vai lá no fundo. Sem briga, gente. Ah, não.